Salve, salve, gurizada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui eu tô trazendo mais um vídeo de Fred, né, com uma build que vocês já conhecem, né, que eu já postei ela aqui no canal algumas vezes, né, em algumas partidas, né, e a única diferença agora é que eu tô usando o Pen Resonance no lugar do Oppression, eu já venho usando isso aí faz um tempo, né, mas o que brilhou de fato nessa build, né, foi eu conseguir garantir um 3G na partida, né, e conseguir fazer o Overcharge procar muitas vezes, né. Lembrando, né, que graças ao pincel, se eles erram e skillcheck eles não acordam, e graças ao Blue Dress, né, eles vão regredir, né, 4% a mais a cada erro de skillcheck, né, então tem os 10% do padrão, mais 5% do Overcharge, mais 4% do Blue Dress, né, se eles estiverem dormindo, né. A build não tem muito mistério, né, vocês já conhecem ela, mas o que eu queria falar mesmo de verdade foi sobre a partida, né, que foi uma partida muito, muito, muito difícil devido a algumas circunstâncias, né, que eu vou dar um resumão pra vocês, pra vocês entenderem o porquê foi, essa build foi essencial pro desenrolar dessa partida, né. Aqui eu tenho um exemplo pra vocês sobre o que de fato acabou acontecendo, né. O mapa era a Sufocation Peach, né, uma variação de Macmillan, aqui embaixo, né, a gente tem a Main Building, aqui em cima a gente tem a Sheck, né. Mas, né, nem a Main Building nem a Sheck foram os protagonistas desse mapa, né. Aqui eu tive o azar de pegar um layout terrível, né, que tinha essas duas Jungle Jeans em combinação. Isso aqui é uma Long Wall, né, embaixo, aqui é uma Long Wall, né, e aqui é uma Elite Wall, né. E aqui onde tá em vermelhinho, é, eram as janelas, né. Então, basicamente o que acontecia? Um Survivor vinha aqui pra área do Palette, né, esse marronzinho é o Palette, ele vinha aqui, ele pulava, ele saía aqui na frente, né, ele podia ou dar a volta por aqui, né, ou simplesmente dar a volta por aqui, pular, voltar por aqui, saía por aqui e voltava por aqui, dependendo do caminho que eu escolhesse. Então, esse Loop aqui era um Loop extremamente forte. É, tipo, basicamente impossível derrubar um Survivor que corre pra cá. E esse Loop, ele tava bem no meio do mapa, né. Então, os Survivors basicamente tomavam um Hit em qualquer área do mapa, se tivesse o Survivor aqui, né, ele... Ele podia tomar um Hit, né, e correr pra essa área e basicamente ficar imune, porque eu não ia conseguir, ahn, seguir eles, né. E o que aconteceu no final da partida? Eu consegui pegar um 3G em que tinha um gerador aqui, um gerador aqui no lado da Main Building, né, e um gerador aqui. Só que, mesmo às vezes eu batendo nos caras nesse gen, eles conseguiam correr pra cá igual, né, ou eles cunham por aqui por fora, ou eles corriam aqui pela Main Building, pulavam aquela janela que tem aqui e saíam ali também, né. Se eu batesse em alguém aqui, ele conseguia chegar lá também. Se eu batesse em alguém aqui, ele também conseguia chegar lá. E essa partida desenrolou em torno desse estilo de gameplay aqui, né, até que eu tinha que uma hora esperar alguém se distrair pra conseguir derrubar alguém. Então a partida foi bem, bem, bem complicada, né. Qualquer errinho ali podia custar o último gen, né, e com o overcharge a gente acabou conseguindo segurar bastante esse 3G. Então vamos pra partida, né, espero que vocês tenham entendido o quão difícil foi essa partida, né. E não esqueça de deixar um like e se inscrever aí caso sejam novos no canal, beleza? Então é isso, vamos pra partida e falou! Mas é que foi uma desgraça atrás da outra, né, mano? Foi os caras fazendo o gen separado no começo da partida. Foi o RNG, tipo, extremamente droguen pro lado deles. Foi, tipo, tudo que tinha pra dar errado, deu, velho. Isso é uma bosta completa. Falando RNG broken, o que que é essa janela aberta pra esse pallet, né, velho? Ai, velho, não é meu dia, né, velho? Pra jogar com esse boneco. É a Emanence? Não, é outro Niki. Isso aqui também tá extremamente forte, que ele pula essa janela e sai na L2-AW ali da frente. Ele não vai pegar nunca. E aí E aí Pô, tem umas bizarríssimas aqui, né, velho? Eu não consigo tancar que esse cara tá conseguindo fazer isso, tá ligado? Tipo, real. Porque eu tô botando a poça e o cara tá conseguindo sair na frente dela, tá ligado? Tá aqui de lado. Tá aqui de lado. Mano, olha isso, cara. Não, não tá dando pra jogar mesmo. O azar que eu tô nesses dois mapas que eu peguei, meu pai amado. Tá real, injogável. Os cara tão, tipo, voando no mapa, velho. Os cara tão literalmente voando no mapa e eu não consigo fazer nada, velho. Não, mas o problema não é um loop solo, né, velho? O problema desses dois mapas que eu joguei é a conexão entre um loop e outro. Isso aqui é o mais punk, hein? Os cara tão ganhando velocidade mesmo, velho. É um absurdo, velho. Eu, pai amado, velho. Aí ele pula aqui e pula aquela ali na frente. Como é que eu ponteiro isso, velho? Como é que o jogo permite isso aqui existir ainda, né? Esse que eu fico bolado. É o que acontece. Qualquer um que tomar um hit aqui vai correr pra aquela elite wall conectada com a long wall ali da frente, entendeu? E não tem nada que eu faça pra impedir isso, tá ligado? Mesmo eu conhecendo a rota deles. Não tem porquê eu ir lá, né? Bem, tem um Trigen aqui, pelo menos. Não, não, não. Não, não. Os caras estão dando a vida, né, velho? Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não. Não, fiquei puto naquela última partida, velho Eu não ia me render tão simples assim, não sei o que Tava uma bosta, né, velho Mas... Oxi, eu ouvi a portinha da Hatch, não tá lá na frente Eu sabia que eu tinha escutado Caralho, tá vindo com delay, mano? Deixa eu ver Tá louco, que partida absurda Pô, alguém clipa isso aqui, velho Clipa isso aqui, que se pá, eu começo o vídeo dele assim, né Mano, se liga Olha essa long wall Olha isso aqui Long wall Aqui, isso aqui Isso é muito absurdo, mano Isso aqui é absurdo demais, velho Gente, do céu Caralho, velho É muito absurdo, mano Caralho, é um colossal aquilo ali, velho Meu pai amado Caralho, velho A Janezinha com o seu adepte ali, né, velho Dente do céu Shinryuji Patiou Passou Shinryuji Valeu aí pelo... Pelo Prime, mano Eu ia dizer muito obrigado mesmo Mano, eu tive que, né Gerar o maquinário aqui dentro Assim, só as... As... As coisinhas girando aqui, né, velho As engrenagens girando a... Vindo vapor do cérebro, né Eles nem estavam com umas build full apelona, né, velho Não tinha bunda... Mano, imagina se tivesse bunda totem nessa porra, velho A Janezinha deu uma trollada lá naquela finaleira, né Isso eu tenho que concordar, né Isso eu tenho que concordar De verdade, até foi um loop broken versus overcharge Caralho, velho Ministro, isso aqui É, bunda totem fugia tudo, mano Caralho, velho Sem bunda totem, esse cara tava circulando pra cá Mano, isso aqui é uma das partidas mais tensas que eu joguei Tá certo que eu vim com toda aquela carga emocional, né, velho De ter uma partida muito merda Antes com um mapa que tava mais quebrado do que esse E aí eu falei assim Pô, não, dois mapas quebrados juntos, não Não, 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 não Vamos ganhar essa merda Caralho, velho Caralho Agora que vi Para de se camuflar tanto, capeta Até pro canal foi foda Pô, é verdade, velho É ele mesmo, velho É ele mesmo, eu vi o perfil Caralho Que sinistro isso aqui, velho É ele, sim, é ele, sim É, valeu, valeu Igualmente E o suor do Tá tensa Caralho, velho Mano, esse aqui é uma das partidas mais tensas, velho Maluco Queria um segundo de sossego Partida, a Zio saiu dela direto pro banho Banho Boa Na segunda vai Valeu, valeu Caralho, velho Para de dar Obrigado, valeu